O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentou nesta segunda-feira as recentes tragédias registradas no país. Enviar nossas condolências às famílias de 10 pessoas que morreram porque o telhado de uma igreja desabou em Ciudad Madeiro, Tamaulipas. Autoridades locais atualizaram o saldo de vítimas, elevando para 11 o número de mortos e 13 internados, incluindo um menor em cuidados intensivos. No mesmo dia, pelo menos 10 migrantes cubanos morreram e outros 25 ficaram feridos após um acidente no sul, perto da fronteira com a Guatemala, com um caminhão de carga que os transportava com destino aos Estados Unidos. Continuaremos a insistir que as causas da migração devem ser abordadas. A coletiva diária de Obrador ainda passou pela prisão de Andrés Roemer, escritor e ex-diplomata mexicano, capturado nesta segunda-feira em Israel, onde é acusado de crimes sexuais por várias mulheres. O presidente confirmou que o ex-consul do México em San Francisco, nos Estados Unidos, vai ser extraditado, pedido feito pelo México em junho de 2021. Obrador ainda aproveitou para pedir a Israel que extradite o ex-chefe policial Tomás Zeron, que é procurado pelo desaparecimento dos 43 estudantes de magistério de Ayotzinapa em 2014. O ex-funcionário, um dos principais encarregados de investigar o caso, é acusado de manipular a investigação e de sequestrar e torturar testemunhas. Ele foi encontrado em Israel em 2020, mas não há um tratado de extradição entre os países.